Oi, eu sou a Raquel e vamos para o segundo episódio da série que não tem nome, é a série do Daryl, tá? Bom, ele já está na faculdade e se vocês ouvirem um barulhinho é porque a Estela tá brincando e eu não vou fazer ela parar de brincar só porque eu tenho que gravar vídeo, né? Então vamos lá. A Estela tá brincando, comendo, com a Redondog, mas enfim, né? Não é o vídeo dela, vamos para o vídeo. Gente, como eu disse no vídeo anterior, eu nunca joguei com um sim masculino assim, sozinho, né? Eu sempre comecei com uma mulher, ela casa, ele tem filho, aquela rotina chata que eu sempre jogo, uma chatice. Mas dessa vez tá sendo diferente, eu nunca joguei com um sim masculino sozinho, muito menos na faculdade, então eu nunca joguei na República Masculina. E eles não têm piscina. A República Feminina tem piscina. E eles têm um barzinho, nossa. Que interessante. Só que não. Prefiro ter piscina do que um barzinho, né? Opa, agarrou. Desagarrou. Olha... Ah, peraí, tá sem som. Planta sim, tem algum planta sim aqui? Bom. Já sei sobre planta sim. O que fazemos? Vamos vasculhar. Né? Aqui tem um negócio de arte. Mas ele não vai fazer belas artes, então. Ele não precisa disso. Aqui tem um quarto. Olha! Tem ping pong. Ping ping. É sucopong. Tem um negócio aqui. Ele tá fazendo faculdade de negócios. Então ele... Tem uma cozinha aqui debaixo. Que chique, gente. A República Masculina consegue ser mais chique do que a Feminina. Isso é injusto. Quer dizer... A Feminina tem... Academia. Essa aqui não tem. Essa aqui tem ping pong e barzinho. E a Feminina tem piscina. É, então a Feminina é mais chique, né, gente? Convenhamos. Vamos ver o segundo andar. Tem... O que que é isso aqui? Pebolim. Vamos jogar pebolim, gente. Relacionem comigo. Sejam meus friends. Não me deixe para virar aluno. Agenda de aulas. Atividade em classe de negócios na biblioteca. Ele tem aula das oito às dezoito. Uou. Ah, não. Das oito até às dez. E depois ele tem uma pausa. Aí volta às dezesseis até às dezoito. Então tá, né? Gente, joga comigo. Eu vou chamar qualquer um aqui, hein, para jogar comigo. Anda logo. Anda logo, gente. Vem jogar comigo. Quem vier primeiro, joga. Vem, gente. Vocês não querem ser meu amigo... Vocês... Vocês não querem ser meus amigos? Anda, Sol. Pronto. Ele foi primeiro. Qual foi o nome dele? O... Miles. Miles. Foi primeiro. Perdeu. Ai, tô adorando jogar com homem. Tô diferente. Ah, e o blog dele, gente. Temos que continuar, né? Ai, tô agarrando. A bolinha continua rodando. Todo mundo para. Ah, tem que ir na reunião universitária no centro. Então bora. Eu vou primeiro que vocês. Dá licença. Tchau. Tchau. Ah, eles vão continuar jogando. Bom, então tá. Então tchau, gente. Olha a plantacinha aqui, gente. É uma mulher? Ou um homem? Uma mulher. Que legal. Ah, não. É um homem. Eu acho que ele é daqui. Da... República. Que legal, gente. Adorei. Nossa, ninguém tá indo na reunião. Só eu. Eu vou roubar essa bicicleta pra mim, gente. Ele é pobre. Ele não tem dinheiro pra comprar. Se ficar no inventário dele, é dele, hein. Quero nem saber. É dele. Pronto. Que lindo. Vamos ver se a gente encontra uma crush. Crushes para mim. Crush. Aí, ó. Tá chegando. Você. Vamos pegar brinde aqui. Ler sobre a agenda de aulas. Ler sobre o programa curricular. Não. Pera. Ganhar todos os tipos de brinde possíveis. E depois falar com o professor. Parabéns por sua entrada na Universidade de Cines. Carreiras de sucesso te aguardam e os alunos com melhores notas terão os melhores empregos. E você pergunta como tirar notas altas. Boa pergunta. Não importa quantas aulas você assista, você vai receber uma nota geral para todo semestre, baseada principalmente nas notas das provas. Para sair bem nas provas, seu desempenho acadêmico deve ser mais alto possível. Quando você for prestar cada prova. Estar de bom humor e ter uma boa noite de sono também ajuda. O desempenho acadêmico é aumentado para... Que tanto de coisa. As aulas começam amanhã. Ok. Mas não deixe de se divertir. Vamos pegar os brindes. Dentro e fora da aula. Carisma e networking. Olha! Tudo que ele precisa, que ele é carismático. Ok. Será que ele vai aumentar de nível quando ele voltar da faculdade? Porque ele já está trabalhando nessa área. Talvez aumente. Bom. Clunca cola diet. Clunca cola. Ai, ai. Isso dele. Dá palestra sobre... Sobre networking. Tem ninguém aqui, gente. Ah, não. Cadê meu prof? Prof. Prof. Festa do suco. Festa do suco. Eu vou. Estarei lá, com certeza. Prof. Fala comigo. Eu vou em todas as festas que me convidarem. Exceto se eu estiver estudando. Porque a prova vai ser sexta-feira. Então... Quinta eu não posso. Vai. A aula começa em 18 horas. Ok. Tem, gente. Meu filho. Chega rua aí. Vai. Vamos. Se inscreva no canal. O que é isso? A festa é aqui? Nem vi onde é que é a festa. Eu vou dormir no porão. Vamos ver se o refri é bom. Calma, vem pra cá. Vamos ver se o doce é bom. O doce nunca é bom, né gente? Bom, enquanto a festa não começa, vamos dar uma lida aqui na nossa matéria. O negócio... O negócio de edificar um edifício comercial melhor. Então tá. Daqui a pouco é a festa, ele tem que ir no banheiro. Onde é o banheiro aqui? Que até agora eu não entendi. Tem uma porta pra cada quarto desse banheiro. Mas e se um estiver tomando banho e o outro não sabe? Aí entra e vê ele lá. Não dá muito certo, né? Que tanto de sofá que tem nessa casa? Um, dois, três, quatro. E uma, duas, três, quatro, cinco poltronas. Mais um sofá, mais um, mais duas poltronas, mais uma poltrona. Gente, o que mais tem aqui é poltrona e sofá. Mais sofá, mais sofá, mais poltrona, mais poltrona, mais poltrona. Gente, que isso? Mais dois aqui. Pra que tanto sofá? Gente, por que ninguém conversa comigo? Conversa comigo, gente. Se tem alguma coisa contra mim? Pra me excluir? Tá na hora da festa. Vai, meu filho. Ah, cê espera. Espera. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Ah, ele vai deixar de ir no banheiro pra atender o telefone. Eu não acredito. Ai, agarro. Tá, vai aparecer a festa. Já tô indo. Ih, nem sei onde é. Onde é? A festa é ali, é ali mesmo, né? Não sei onde é a festa, nem ali. Gente, vamos criar um grupo de estudos. No banheiro? Não tem como estudar no banheiro não, meu filho. Vem cá. Ah, tá. Ele vai estudar. Ah, vai na cadeira. Começa uma briga na festa. Ah. Nossa. Vão. Eu vou causar uma briga nessa festa. Dá licença. Deixa eu ver. Vou brigar com um planto assim. Tô brincando. Olha aqui, ó. Vou brigar com esse rebelde aqui, ó. É, esse aqui é o maior rebelde, olha. É nível 9. Apresentação rude. Vamos lá. Vão brigar que eu não gostei de você. Tô brincando. Eu, na verdade, não sei porque que eu vou brigar com você. Então, vamos, gente. Briga. Quero ver briga. Só pra ganhar influência com socialites. Ah, gente. Eu não quero. Ai, tá. Para de ser certinho. Vamos brigar um pouquinho. Olha aqui, queridinho. Você não é tudo isso que você tá pensando que você é, não, tá? Não gostei de você. Olha aqui. O quê? Ah, gente. Se não der pra brigar também, eu nem... Alguém nesse grupo tem problemas não resolvidos. Acho que eu vou sair daqui antes que comecem a brigar. Me diverti muito. Precisamos sair. Ai, credo. Mas era pra brigar mesmo. Ai, que louco. Eu também quero fazer isso. Plontar bananeiro no barril com... Esse vai ser meu melhor amigo, gente. O Blair. O nome dele é Blair. Blair o quê? Blair... Blair... Janssenovic. Janssenovic. Aí... Só que ele não brigou, né, gente? Vai, meu filho. Me ajuda aqui a beber suco. Eu quero beber suco. Dá pra você me ajudar a beber suco? Me ajuda a beber suco, cara. Sai da frente. Eu só quero beber suco. Oi. Oi. Vamos conversar. Meu amigo vai ser ele. Me ajuda a beber suco. Nossa, ninguém quer me ajudar a beber suco, gente. Me ajuda agora, beber suco. Anda. Nossa, eu não quero ser amigo dele, não. Ele é muito lerdo. Vamos ser amigo de outro. Plontar bananeira com... Miles. Não sei. Tá mais perto. Nossa, todo mundo quer fazer... Gente, me ajuda o plantar bananeiro, ó. Quem é que tá aqui? Anda logo. Levanta e vai me ajudar. Ai, meu Deus. Ele fechou no chão. Senão eu vou acabar pedindo ajuda pro plantar... Pro plantar sim. Ninguém quer me ajudar. Anda logo. Meu Deus. Esqueta essa moça. Anda logo, gente. Ai, finalmente alguém vai me ajudar a beber suco. Tô aqui há uma hora, duas horas pedindo pra alguém me ajudar a beber suco nesse lugar. Ai, que legal. Calma. Gente, eles estão me vendo suco. Que doido. Eu quero brigar com você ainda. Calma. Cadê ele? Ele veio de dinascauça também. Vem cá, vou... Vão brigar. Vão brigar. A festa é dele. Ah, não. Não. Eu não... Olha, mais uma ajuda. Eu quero brigar com alguém, gente. Tadinho. A festa é dele, eu vou brigar com ele. Nossa, agora ele tá fedendo. Deixa eu cumprimentar ele ali, gente. Ih, agora vai ficar todo mundo fedendo. Eles não tomam banho. Oi, desculpa, tá? Tá bom, mas... Mas eu ainda quero brigar. Deixa eu tomar um banho. De banheira, porque eu sou chique. Tem banho... Ah, não tem banheiro aqui embaixo. Tem banheiro aqui embaixo, não? Ai, o cara tá tomando banho na minha banheira. Ah, tem uma aqui. Tem uma banho lá em cima. Ah, tem um banho lá em cima. Ah, deixa eu ficar nesse quarto. Vamos ver ele tomando banho na minha banheira sem o... É... Sem a... Ah, meu Deus! Ai, que louco. Sem os quadradinhos. Aqui, gente, a tatuagem dele. Se bem que não é uma boa hora pra filmar tatuagem. Aí, ó. Dá pra ver a tatuagem, né? Não vou chegar mais perto, não. Só lava essa perna. Homem, chega de lavar essa perna. Gente, ele só lava essa perna. E esse braço. Gente, esse foi só o primeiro dia da faculdade dele. E já tem 23 minutos. Meu Deus! Ah, ele precisa atualizar o blog. Acorda. Vai, 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 vai. Ih, gente, tá agarrando. E aí? Ele pede ajuda acadêmica. Escreve no blog. Meus amigos, não param de falar de demissão. Por favor, ganhe segu... Ahn... Perdeu um seguidor, credo. Então tá, vamos dormir. Então, gente. Acabou mais um episódio. E esse episódio foi só esse dia aqui, né? As screenshots vão estar no... TheSinsScreenshots.blogspot.com.br Se quiser ver, pode ir lá. Mas tudo isso vocês já viram no vídeo, então... Mas, né? Se quiser, vai lá. Se inscreve no canal, clica em gostei e até o próximo vídeo. Vídeo de TheSins, segunda e sexta. Vídeo de TheSins.